Um toquinho? Uma coisa de toquinho? Vinicius? Mademoiselle, s'il vous plaît? Vinicius, je sais. Por favor. Que cara é este? Tem cara de quem, viu? Tem cara de quem, viu? Nossa! Cara do... Sabe daqueles... Prostituto Venezuelano? É o próprio! Prostituto Venezuelano, curado recente mesmo. Passa no centro de Caracas, tem aqueles caras só... Só com blazerzinhos assim... Como é que? Como é que é? As firmagens que eu fiz da queima das fitas em Coimbra era sempre com uma garrafa assim, lembras-te? E com uma garrafa assim... Obrigada! Você sabe que é fofinha! Então vamos, deixa a gente ver nisso! Ihhh! Cuidado que este cão pode ser um cão-orgasmo! Adriana calcanhoto! Adriana calcanhoto! Adriana calcanhoto!